Muito bem, estão prontos para começar o estudo do Apocalipse? Estão prontos? Alguém está com o coração nas mãos? Porque o tema de hoje é Apocalipse sem medo. Nós vamos trabalhar exatamente sobre esse tema do medo. Vocês vão ver algumas coisas interessantes aqui, mas que a Bíblia nos revela que não há necessidade para isso, que você precisa, na realidade, superar o medo pelo amor e pela fé em Cristo. E na realidade, coragem não é ausência do medo. Na realidade, é superação do medo. E mais do que isto, o medo também não é só negativo, o medo também tem o seu lado positivo. Nós vamos estudar sobre esse tema hoje à noite com vocês, tá bom? Muito bem, do jeito que nós estamos, vamos apenas baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, fazer mais uma oração. Querido Deus, temos consciência, convicção de que não conseguiremos entender a Tua Palavra sem o auxílio do Professor do Universo, o Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, da Tua orientação, neste momento tão sublime, Senhor, quando iremos abrir a Tua Palavra, pedimos-te que o Teu Espírito Santo, Ele mesmo abra a nossa mente, a fim de que entendamos as revelações dos mistérios deste livro, extraordinário com uma mensagem de amor e de esperança para aqueles que vivem no tempo do fim. pedimos que, ao abrir a Tua Palavra, Tu abras também o nosso entendimento. A Tua Palavra diz que aquele que tem necessidade de sabedoria peça e receberá gratuitamente. Nós estamos aqui pedindo sabedoria, serenidade, salvação em Jesus Cristo. Tome-nos em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos pelos méritos da cruz, hoje e sempre. Amém. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, Bíblias abertas, no livro do Apocalipse, e mantenha a sua Bíblia aberta neste livro a fim de que possamos compreendê-lo de forma cabal. Queridos, o medo é o maior problema psicológico do nosso tempo. Ele é contagioso. Uma pessoa com medo termina passando para outra. Sabiam disso? O medo é contagioso. E é o maior problema psicológico dos nossos dias. Virou parte do dia a dia de todo o mundo. Afirma-se que sentimos hoje dez vezes mais medo do que os nossos pais. Inclusive comparando com a década de 80. Por isso, neurocientistas estão avançando na elaboração da pílula do medo. Daqui a alguns dias vocês poderão comprar essa pílula na farmácia. A pílula do medo. Você, por exemplo, sofreu um assalto e saiu correndo e o cara levou o teu carro e aí você vai na farmácia e compra a pílula do medo. você toma o medo. Toma o medo não. Você toma a pílula. Não se esquece do que aconteceu, mas evita as emoções negativas causadas pelo acontecimento. E desta forma os neurocientistas acreditam que poderão atenuar o sofrimento de muitas pessoas. E a coisa de fato é séria e a perspectiva é que daqui a uns cinco anos esta pílula já esteja disponível nas farmácias. A pergunta é a seguinte. Se alguém puder passar aí pra mim, por favor. O que é o medo? Eu estou sem o controle aqui ou ele está aqui? Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar a definir o que é o medo? E pessoas que têm medo de ter medo. Aí a coisa se complica, né? Mas eu coloquei aqui duas definições. Queridos, medo é uma sensação causada por uma ameaça real ou imaginária. Vocês concordam com isso? É uma sensação que produz um estado de alerta diante de alguma coisa considerada ruim. Então tem tudo a ver com a sua imaginação, com a sua interpretação dos fatos, do que acontece. Por isso, o medo também é uma reação psicológica e emocional produzida pela interpretação, imaginação ou crença, cuja resposta do organismo é a liberação de hormônios como cortisol, que é o hormônio do estresse e adrenalina, energizando assim o corpo para reagir. Isso é medo. Então produz toda uma reação química, teu corpo se torna um laboratório de química e você às vezes reage sem pensar, impulsionado pelo medo, estimulado pela sua parte inconsciente. Se fôssemos apresentar um gráfico sobre os graus do medo, o medo afirma-se que começa com a ansiedade e termina com o pavor. Essa é a situação. E nós estivemos dando uma olhadinha e descobrimos que existem mais de 380 fobias. Quando o medo se torna crônico, quando se torna em uma fobia, você precisa, de fato, de assistência profissional e qualquer coisa, por favor, procurem aqui a doutora Clarice. Porque os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras e os neuros estão trabalhando exatamente para combater o medo. O fato, queridos, é que nós encontramos dentre esses 380 tipos diferentes de fobias, nós encontramos duas relacionadas com o apocalipse. E as duas fobias relacionadas com o apocalipse, torcinho. São exatamente essas duas aí. Você consegue ler esse nome que está aí abaixo, torcinho? Consegue ler? Pois é. Existe uma fobia chamada calipsofobia, que é o medo do apocalipse. Eu fico me perguntando se, de repente, nesta noite, eu estaria falando para pessoas que sofrem de calipsofobia. Existe aqui alguém que sofre de calipsofobia? Eu acredito que não, porque se de repente houvesse, você não estaria aqui. O medo te coloca no estado de fuga. E a tendência é que, se você não tiver assistência profissional, que você não enfrente gradativamente com a devida orientação para, finalmente, a superação ou a vitória sobre a fobia. Mas existe a calipsofobia. E existe exatamente essa outra. Sabe que esta outra fobia é medo de uma coisa bem interessante, de um número do apocalipse. Eu vou tentar ler aqui para vocês. Exa-cosioi-exi-conta-hexafobia. Medo do número 666. Tem pessoas que têm essa fobia e precisam de tratamento profissional. Interessante isso. Deus nos ajude pela complexidade do ser humano em nossos dias. Mas eu selecionei aqui algumas fobias interessantes. Fobias comuns. Acrofobia. Medo de quê? De altura. Segundo. Aerodromofobia. Medo de viagens aéreas. Inclusive, isso aconteceu quando, no dia 11 de setembro, as torres gêmeas foram detonadas. Naquele ano, muitos americanos ficaram com medo de viajar de avião. E como resultado, de acordo com as notificações do Sistema de Transporte Nacional dos Estados Unidos, 1.600 pessoas perderam suas vidas nas rodovias americanas. Se tivessem viajado de avião, poderiam estar vivas até hoje. E como não venceram o medo de viajar de avião por causa do desastre terrorista que ocorreram no dia 11 de setembro, elas, então, sofreram deste problema. E as estatísticas assinaram 1.600 pessoas que morreram somente naquele ano porque optaram por viajar de carro. E vocês sabem que as estatísticas mostram que viajar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro. Astrofobia, medo de trovões e relâmpagos. A gente várias vezes encontra no Apocalipse a expressão parecida dos trovões e relâmpagos. Mas pessoas que têm medo de trovões e relâmpagos. A nuptofobia, medo de ficar solteiro. Tem aqui alguém com esse problema? Com medo de ficar solteiro. Meninas que ainda não casaram, vocês não estão desamparadas. Vocês não estão à deriva. Vocês não estão, de forma nenhuma, sobrando. Vocês só estão ancoradas. O fato é que há pessoas que têm medo de ficar solteiras. Há vacinofobia, medo de vacina. Isso aí já é mais comum para algumas pessoas. Agora, algumas fobias interessantes, surpreendentes. A blutofobia, medo de tomar banho. Isso acontece na época do frio? Tem gente aqui sofrendo de ablutofobia. Ah, um outro tipo surpreendente. A fobia, medo de não ter fobias. Mas eu vou te contar uma coisa, por favor. Eu preciso de um psicólogo depois desse sermão. É, autofobia, medo de si mesmo. É, aí já tem algum fundamento, né? Você ter medo de si mesmo já tem fundamento. Catexofobia, medo de sentar-se. Então, por favor, se levantem. O outro aqui é logisomecanofobia, medo de computadores. São alguns medos surpreendentes. Agora, medos religiosos. Cristãofobia. Tem pessoas que têm medo dos cristãos. E olha, eu não tiro a razão, não. Existe a estaurofobia, do grego estaurós. Medo da cruz ou de crucifixo. Principalmente os vampiros. Estigiofobia, medo do inferno. Existe isso. Rageofobia, medo dos santos ou coisas santas. Aí já... E existe a amatofobia, medo de pecar. Aí já é coisa pra gente boa. Mas algumas fobias engraçadas. Antofobia, medo de flores. Vai ver que é por isso que teu marido não te dá flores. Ele sofre disso e você não sabe, né? E fica reclamando do coitadinho. Katsaridafobia, medo de baratas. Aí tem gente que diz, não, eu tenho nojo. Nojo o quê? Tu tem medo. Narigofobia, medo de quê? De nariz. Ah, essa é interessante. Penterofobia, medo de sógrato, sim. Não é o teu caso. Medo de sogra. Parásquavedequatriafobia. Medo da sexta-feira 13. Gente, uns nomes realmente complicados, mas nos mostra o seguinte. Como nós, seres humanos, vivemos o espectro do medo. E muitas vezes não temos consciência disso. Mas nós estamos vivendo realmente sobressaltados pelo medo. Medo de sermos assaltados. Medo de ter um câncer. Medo de perder um filho. Medo de ficar desempregado. Medo de ficar desempregado. Medo de ser traído. Medo de que o casamento não dê certo. Gente, é muito medo. Sim ou não? Muito medo. Mas é interessante como no Apocalipse, Jesus já combate de cara alguns medos. A expressão não tem mais. Aparece duas vezes no Apocalipse. No capítulo 1 e no capítulo 2. Por favor, abra o compenho de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 17. E aqui nós vamos ver, queridos. Por favor. Apocalipse 1, 17. Em Apocalipse 1, 17, nós encontramos inicialmente Jesus combatendo um medo chamado o quê? Como é o nome desse medo? É exatamente o medo de Deus. Teofobia. Existem pessoas que têm medo de Deus. E no capítulo 1, verso 17, Jesus combate isso. Veja o que ele nos diz aqui, queridos. Capítulo 1, verso 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Dá para você entender o nível de medo que João sentiu. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Nesse momento aqui, Jesus estava combatendo exatamente a teofobia, que é o medo de Deus. E quando, então, João teve uma visão gloriosa de Cristo, ele caiu como morto aos seus pés. Jesus, então, com seu braço direito, o estende e o levanta e diz. Não temas, sou eu, a quem tu amas, a quem tanto amei e dê a vida por ti. Eu sou o primeiro e o último. E nesse caso aqui, Jesus combate, então, a teofobia. Há pessoas que têm medo de Deus. E o apocalipse combate exatamente este tipo de medo. Segundo, no capítulo 2, verso 10. Por favor, capítulo 2, verso 10. Aqui, Jesus combate exatamente do primeiro ao último grau do medo. Da ansiedade ao pavor. Então, no capítulo 2, verso 10, ele diz assim. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, não todos, mas alguns, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de quantos dias? Dez dias. E no princípio, dia-ano. Nós entendemos que dez dias são exatamente dez anos. Ser fiel até a morte da tia coroa da vida. Aqui, Jesus combate a ansiedade e o pavor. A ansiedade, na realidade, é o primeiro grau do medo. Você sente ansiedade por pensar que alguma coisa de ruim vai te acontecer. E aí você já entra num estado de ansiedade. E se isso vai se intensificando, pode chegar até o último grau, que é o pavor. Jesus aqui combate exatamente, através deste texto, esses graus que variam de pessoa para pessoa, dentre os cristãos que seriam perseguidos, ele combate exatamente dizendo, não temas as coisas que há de sofrer. Muito pelo contrário, em frente de mãos dadas com Deus. A fuga, no lugar de resolver, pode agravar. E existe um texto, inclusive, no livro de Jó, capítulo 3, verso 21, que diz, aquilo que eu receio me sobreveio. Então, parece-me que você, quando tem medo de alguma coisa, você cria a situação para que aquilo termine acontecendo. Então, muitas vezes, na palavra, nós encontramos não temas. Inclusive, no evangelho do Antigo Testamento, no livro de Isaías 41, verso 10, nós temos esse texto clássico. Não temas porque eu sou contigo. Então, a consciência e a convicção da presença de Deus nos perpassa segurança e nos liberta do medo. Saiba que Jesus está ao seu lado a cada segundo da sua vida. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E nós precisamos ter essa visão bíblica, da presença mística de Jesus ao nosso lado, às 24 horas do dia. Quando eu sei que Ele está comigo, quando eu sei que não estou sozinho, quando eu sei que Deus é por mim, isso me perpassa segurança e me liberta do medo. Queridos, no capítulo 14, versículo 13, o Apocalipse combate outro medo. Por favor, de forma surpreendente, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, aqui nós temos Jesus combatendo outro tipo de medo. A tanafobia. Tanafobia é o medo da morte. E no capítulo 14, versículo 13, ele diz assim, Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, para as suas obras, pois as suas obras os acompanham. Então, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Jesus então liberta o cristão que tem sua espiritualidade dinamizada a cada dia pelo relacionamento com ele. Jesus então combate a tanafobia. Os cristãos, mesmo os jovens, não devem ter tanafobia, medo da morte. Porque a morte é apenas uma lacuna. Entre a nossa existência passageira, uma lacuna, eu digo porque temos que aguardar a ressurreição e a vida eterna. e a fé na palavra de Cristo nos liberta da tanafobia. Outra coisa que o apocalipse, outro tipo de medo que o apocalipse combate. Por favor, voltando para o capítulo 1, versículo 3, apocalipse 1, verso 3. Existe um medo chamado epistemofobia. A epistemofobia é o medo do conhecimento. E Apocalipse 1, 3 diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Então com esse texto, quando Jesus diz Felizes aqueles que leem, que ouvem, que estudam e que guardam as coisas escritas neste livro, quando ele diz isso, ele já está combatendo o medo do conhecimento do livro. E existe um medo do conhecimento. Um outro tipo de fobia que a palavra o apocalipse combate, queridos, é exatamente o medo da perdição. Jesus é a garantia da plena salvação. Amém? A própria psicologia através da técnica chamada de desensibilização sistemática por meio de um processo de reestruturação cognitiva encoraja o paciente a enfrentar o medo de forma gradativa. Então você precisa enfrentar aquilo que te causa medo. E o Apocalipse incentiva isso. Para o medo crônico, fobias ou transtornos do estresse pós-traumático, recomenda-se tratamento terapêutico. tratamento esse que consiste em mudar os pensamentos ruins que geram sentimentos ruins e estimulam a amígdala. Portanto, psiquiatras, psicanalistas, neurologistas e psicólogos estão empenhados em descobrir medicamentos e terapias para tratar do medo. Interessante que a revista superinteressante vem nos apresentando algumas estatísticas sobre a situação do medo de acordo com dados apresentados no ano de 2014. Queridos, é triste constatarmos que 78% das pessoas têm medo de perder entes queridos. Outras têm medo de perder emprego, inflação, problema do sistema financeiro que está causando medo no mundo. aqui essa estatística já nos apresenta a situação de que 70% das pessoas têm medo de ser assassinadas. Então, vocês vejam que situação nós estamos vivendo. Mas uma outra estatística nos apresenta exatamente a questão de 26% das pessoas que têm medo de lugares fechados. E existem outros tipos de medos que as estatísticas vão nos clarificando. Mas o fato é o seguinte, existem as razões que as causas por que nós sentimos medo. Inclusive na questão do próprio susto quando o seu consciente não está, ele é surpreendido pelo seu subconsciente e você antes de pensar já se assusta. Interessante essa questão. Não vamos entrar nesses detalhes apesar de ter aqui o material que nos clarifica mas eu quero falar sobre a questão do medo irracional. Medo irracional. Por exemplo, há pessoas que têm medo de maconha mas não temem as bebidas alcoólicas que são mais prejudiciais. Então esse medo da maconha ele chega a ser considerado irracional porque a pessoa tem medo da maconha mas consomem bebidas alcoólicas que chegam a ser em suas consequências piores. Mais ainda medo de usina nuclear. Mas as pessoas não têm medo de ir à praia e de sofrerem a radiação solar que é muito mais arriscada. No Brasil foram registrados 120 mil casos de câncer de pele por causa da exposição exatamente à radiação solar. Pessoas que morrem de medo da AIDS. 71% dos brasileiros. Interessante que ninguém tem medo de diabetes. No entanto as estatísticas mostram que em 2010 a AIDS matou 12 mil pessoas no país e a diabetes simplesmente 54 mil brasileiros. Então você tem medo da AIDS e não tem medo de quê? Da diabetes. E isso acontece por falta muitas vezes do conhecimento. Por isso queridos o Apocalipse menciona o medo e nos surpreende quando o próprio livro do Apocalipse recomenda o medo. Mas em que sentido? Por favor Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 14 versículo 7 Vamos ver o que é que o Apocalipse nos fala sobre o medo. Apocalipse 14 versículo 7 O Apocalipse no capítulo 14 versículo 7 nos diz o seguinte Dizendo em grande voz O que mesmo queridos? Temei o que? Temei a Deus e o que mais? E dai-lhe o que? Glória E o que mais? Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas A compreensão desse texto é fundamental para entendermos a ótica da do Apocalipse sobre o medo queridos queridos a palavra temei aqui no original grego ela significa temer ter medo mas ela também significa reverenciar respeitar com santidade então a melhor então a melhor tradução aqui não seria temer mas seria o que? reverenciar por que isto? porque o texto está o texto está enfatizando a adoração vocês concordam com isso? e adorai aquele que fez os céus e o que? e a terra e não existe verdadeira adoração sobre a pressão do medo então na realidade quando o Apocalipse diz assim temer a Deus ele está sugerindo reverência a pessoa de Deus veja o sentido bíblico e teológico não é o medo de Deus pois o convite é para adoração então a palavra mais apropriada qual é gente aqui? reverência além do mais a adoração é a maior expressão voluntária e espontânea de amor admiração aproximação e confiança o que nos diz Hebreus 4,16 que devemos nos aproximar confiantemente do trono da da graça então a adoração ela envolve confiança aproximação amor admiração o medo é exatamente o contrário queridos o medo é exatamente o contrário rendição entregue reconhecimento veja por exemplo Apocalipse capítulo 19 versículos 4 a 8 a palavra também se repete em Apocalipse 19 versículos 4 a 8 o texto nos mostra que o sentido de temer tem a ver com reverência com adoração 19 versículos 4 a 8 a palavra assim nos diz os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém aleluia e há pessoas que dizem que não devemos fazer isso na igreja mas eles fazem isso lá no céu e a gente aqui parece que é mais santo do que eles mas vamos lá saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que os temeis os que os temeis os pequenos e os grandes então veja que a Bíblia incentivando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos os que o temeis verso 6 então ouvi uma uma como voz de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então o texto aqui apresenta o temor no contexto da adoração temei queridos ao passo que o medo é o contrário o próprio João fala sobre a incompatibilidade entre o amor e o medo vocês se lembram daquele texto de 1 João capítulo 4 versículo 18 que ele diz assim que o amor lança fora o que? o medo se lembram desse texto 1 João capítulo 4 verso 18 você pode conferir em sua Bíblia agora e nesse texto João que escreveu o Apocalipse ele apresenta a incompatibilidade entre o amor e o medo portanto em Apocalipse 14 versículo 7 o texto quando diz temeia a Deus e dá-lhe glória não poderia estar se referindo ao medo e sim a reverência o respeito em santidade então é nesse sentido bíblico e teológico que a palavra medo é usada no Apocalipse por outro lado Paulo afirma que se não for por amor até mesmo dar glória a Deus não vale o que? nada o texto diz assim dai glória a Deus se você dá glória a Deus sem ser movido pelo amor não vale nada só tem valor se o motivo for o amor é o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 13 quando Paulo consegue imaginar situações extremas e ele diz se não for por amor isso de nada o que? vale mais ainda é verdade que quando se ama você tem medo de magoar a pessoa mas você não tem medo da pessoa você tem medo de ferir a pessoa de machucar a pessoa quando você ama você é extremamente sensível e o texto aqui diz que nós o adoramos como como é que nós adoramos aquele que fez os céus a terra o mar e tudo o que neles há se observarmos queridos o mandamento do sábado trata exatamente deste aspecto o mandamento do sábado em êxodo 20 versos 8 a 11 nos clarifica que devemos adorar ao Senhor porque Ele é o criador dos céus da terra do mar e tudo o que neles e tudo o que neles há então quando eu tenho essa visão de adoração movido pelo amor eu passo a guardar o sábado não para ser salvo mas porque eu já fui salvo e eu faço isso por amor a Deus e na realidade eu cuido do sábado porque o sábado é dele se o sábado não fosse dele seria como outro dia qualquer mas Ele disse que devemos santificar os seus sábados e que será um sinal entre Ele e aqueles que o amam e anam de acordo com a sua vontade então queridos o apocalipse nos mostra exatamente que o medo ele é na realidade uma reverência a Deus uma respeitabilidade motivada pela visão de sua santidade e movida pelo sentimento mais sublime que é exatamente o amor queridos diante disto aqui mesmo no livro do apocalipse no capítulo 11 versículo 11 nós encontramos o medo no sentido de pavor o medo no sentido de expectativa ruim por favor apocalipse 11 versículo 11 tem a ver aqui com o medo gerado pelo sentimento de culpa apocalipse 11 verso 11 diz assim mas depois de três dias e meio um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio o grande grande medo este medo aqui é exatamente um medo causado pela culpa o medo causado pela consciência de que você não viveu de acordo com a vontade de Deus e que lamentavelmente você vai sofrer as consequências esse medo o apocalipse menciona mas ele não recomenda o fato do apocalipse mencionar não quer dizer que ele recomenda ele faz referência e ele descreve o estado psíquico e emocional das pessoas que lamentavelmente não colocarão apocalipse 1 3 em prática bem-aventurados aqueles que leem ou aquele que leia aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam o que neles está escrito pois o tempo está próximo o apocalipse nos apresenta exatamente isso queridos como vencer o medo por favor lembre-se quem é o autor do livro quem é o autor do livro o autor do livro é Jesus Cristo lembre-se disso ele é mais importante do que o livro sim ou não o que ele sente e faz por você apocalipse capítulo 1 versículo 5 o que o autor do apocalipse sente e faz por você apocalipse 1 capítulo 1 versículo 5 diz aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados Cristo te ama Cristo te liberta e o versículo 8 versículo 7 eis que vem com as nuvens e todo olho verá Cristo virá por causa de você então por favor quando você se lembra disso quando você entende isto não tem porque ter medo quais são as duas maiores revelações do apocalipse versículo 1 revelação de Jesus Cristo e das coisas que em breve devem o que? acontecer queridos não se concentre nos acontecimentos se concentre no livramento sim ou não? não se não se não se concentre na destruição mas na reconstrução não se concentre no sofrimento mas na salvação não se concentre na morte mas na vida não se concentre no lago de fogo mas na cidade santa não se concentre nos perdidos mas nos salvos não se concentre no dragão mas se concentre no leão da tribo de Judá amém? mantenha o seu foco em Jesus Cristo e entenda que o que mais importa no apocalipse é a sua salvação o que mais importa no apocalipse é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo o que mais importa no apocalipse é a adoração do verdadeiro Deus e eu quero que você quando pensar no apocalipse para nós concluirmos você pense em apocalipse 21 versículos de 1 1 em diante vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passarem o mar já não existe vi também a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos e Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos o que? toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve porque essas palavras são fiéis e o que mais queridos? e verdadeiras então quando você pensar no apocalipse pense nesse texto memorize esse texto mentalize esse texto visualize esse texto e você então compreenderá que não precisa ter medo do apocalipse o apocalipse na realidade é a revelação do amor de Deus e a esperança que nós precisamos de que o pecado vai ter um final e que Deus há de cumprir as suas promessas e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade e aqui está o tema central do apocalipse é a adoração e queridos diante dessas revelações quando tocados pelo Espírito Santo quando contemplamos contemplamos a glória e a soberania desse Deus não temos outra alternativa a não ser adorá-lo e adoração como expressão de amor e não de temor você deseja adorar a esse Deus iniciar essa semana sabendo que existe algo além de mais uma semana de vida você entende que a luz do apocalipse a nossa mente e o nosso coração são tocados pelos valores da eternidade e que passamos a entender que Deus tem propósitos e planos para a nossa vida se você crê nisto por favor eu quero lhe convidar para vir aqui a frente eu quero te perguntar algumas coisas você aceita o apocalipse como uma verdadeira revelação de Cristo e das coisas que em breve devem acontecer sim ou não muito bem que lhes louvemos ao Senhor nos o mundo vieste a terra pra que eu pudesse te ver tua beleza me leva a adorar-te quero contigo viver vim para adorar-te vim para servir-te vim para dizer que és meu Deus é simplesmente amável totalmente digno tão maravilhoso para mim eterno eterno rei o teu nome exalto és glorioso senhor humildemente 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 viesse a terra para provar seu amor amor vim para adorar-te vim para adorar-te vim para servir-te vim para dizer que és meu Deus és meu Deus amável amável totalmente digno tão maravilhoso para mim sei porque me amou assim na cruz Jesus morreu por mim não sei porque me amou assim na cruz Jesus morreu por mim vim para adorar-te vim para servir-te vim para dizer que és meu Deus é simplesmente amável totalmente digno tão maravilhoso para mim vim vim para adorar-te vim para servir-te vim para dizer que és meu Deus é simplesmente amável totalmente indigno tão maravilhoso para mim santo que o que mais desejas é encontrar pessoas que te amem que te adorem em espírito e em verdade amém os verdadeiros adoradores são pessoas apaixonadas por Cristo são pessoas que priorizam a tua palavra são pessoas guiadas pelos princípios da tua palavra são pessoas que passam tempo a cada dia tentando te conhecer mais e mais por meio da palavra querido Deus nós te louvamos porque neste lugar temos aberto a Bíblia com o objetivo de conhecer o nosso Deus Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te louvamos nesta noite porque há dois mil anos atrás revelaste que não deve ser pelo medo que homens e mulheres devem seguir ao Senhor e se prepararem para a tua vinda mas devem fazer isso por amor repletos e saudades de Jesus obrigado Senhor porque a ciência hoje confirma o que o Apocalipse fala a respeito do medo e entendemos que em Cristo não precisamos temer porque Ele está conosco e nele nós temos a segurança que a nossa alma anseia para enfrentarmos de mãos dadas com o Senhor os problemas e os desafios que sobressaltam a nossa vida já adentramos pelos portais do tempo em uma nova semana amanhã é segunda-feira Senhor suplicamos que ao sair daqui saiamos profundamente convencidos de que tu estás conosco que a tua presença nos satisfaz e nos baste e que sejamos libertos dos medos pela convicção pela convicção de que o Senhor nos ama nos liberta e em breve virá pelos méritos da cruz nós oramos hoje e sempre amém sejamos uma luz para o mundo não se pode esconder a cidade a cidade de cada sobre o monte não se pode esconder a cidade de cada sobre o monte nem se acende nem se acende uma candeia para colocá-la para colocá-la em qualquer lugar nem se acende nem se acende uma candeia uma candeia para colocá-la para colocá-la em qualquer lugar em qualquer lugar somos a luz do mundo somos a luz do mundo assim brilhe a nossa luz diante dos homens somos a luz do mundo somos a luz do mundo assim brilhe a nossa luz diante dos homens não se pode esconder a cidade na cidade de cada sobre o monte não se pode esconder a cidade de cada sobre o monte nem se acende nem se acende uma candeia uma candeia uma candeia uma candeia para colocá-la para colocá-la para colocá-la em qualquer lugar em qualquer lugar somos a luz do mundo somos a luz do mundo assim brilhe a nossa luz diante dos homens diante dos homens somos a luz do mundo somos a luz do mundo assim brilhe a nossa luz diante dos homens somos a luz do mundo somos a luz do mundo assim brilhe a nossa luz diante dos homens somos a luz do mundo somos a luz do mundo não se brilhe a nossa luz diante dos homens não se pode esconder a cidade de cada sobre o monte não se pode esconder a cidade de cada sobre o monte é e não foi indico é me